Como é que é meus putos com vocês é? Como é que é meus putos com vocês é? Como é que é meus putos com vocês é? WINDAAA 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 Bem pessoal hoje, sim hoje, hoje é um dia muito especial Subtudes, o meu nome é WINDAAA Subtudes, o meu nome é WINDAAA Subtudes, o meu nome é WINDAAA E sejam bem vindos a mais um vídeo E sejam bem vindos a mais um vídeo Desta vez pessoal, nós estamos aqui para ver para que é que servem algumas coisas É morinhas niggas, tudo fixe é o quê? É morinhas niggas, tudo fixe é o quê? É morinhas niggas, tudo fixe é o quê? Bem pessoal, hoje, hoje estamos a gravar um vídeo à noite, como vocês podem ver, né? Vejam só como é que está a piscina iluminada Tenho que caber aqui Foca Boas pessoal, sou circasio Boas pessoal, sou circasio Boas pessoal, sou circasio Boas pessoal, sou circasio E como vocês poderam ver no título, hoje estamos aqui para mais um vídeo do chão é lava Só que desta vez é na piscina Sim pessoal, eu hoje vou fazer um chão é lava com regras diferentes Gato Galáctico Gato Galáctico Fala pessoal, sou o Gato Galáctico e hoje Fala pessoal, sou o Gato Galáctico e hoje Fala pessoal, sou o Gato Galáctico e hoje Você sabe tudo sobre Gato Galáctico Hã? Sabe tudo? Porque tem que saber, hein? Vai cair na prova Vai cair no Enem desse ano Vai cair em todas as provas da Federal Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos aqui mais um vídeo de Microscópio. Olá pessoal, olá pessoal. Eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo para o canal. Eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. É para aí meio-dia e eu acabei de acordar e hoje eu decidi gravar o meu vídeo para vocês, que é uma coisa que já não faço há algum tempo e vocês sabem que eu gosto muito de fazer estilo de vlog.